Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano. E galera, deixa eu já explicar logo aqui no começo do vídeo. Ontem e antes de ontem eu não fiz vídeo. No caso, no dia 22, aí eu só fiz só um vídeo e não fiz mais nenhum vídeo, galera. Porque eu passei o mouse um bocado aqui, tenho um problema aqui de saúde. Então, por isso que eu não fiz vídeo, galera. Mas já estamos aqui. Me falaram que já atualizou, já tá aparecendo na Loja Misteriosa. Hoje dia 23 de agosto, tá? 23 de agosto, sexta-feira. Vamos entrar aqui no Free Fire e vamos ver se realmente atualizou e se já apareceu a Loja Misteriosa, né? O site Free Fire News ensinou aí um jeito de você entrar aí através de colando o link e tal, no navegador, indo lá no site colando. Mas vamos ver se já tá aqui oficial, né? Se você precisar fazer nenhum desses métodos, simplesmente entrando pelo modo tradicional, né? Tô entrando aqui na minha conta nacional, aqui na minha conta do Brasil. A minha conta é a Mapontes. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui. Já chegou aqui o banner. Loja Misteriosa está de volta, né? De 23 a 29 de agosto. Ou seja, do dia hoje, sexta-feira, até quinta-feira vai ter aí a Loja Misteriosa, beleza? A Loja Misteriosa está de volta a desconto de até 90%, incluindo o pacote Sombra Roxa, que é esse do Ninja aqui, ó. E o pacote Aparição Violeta, que é o paciente feminino. Já a gente vai entrar. Vamos fechar aqui, vamos ver o que tem mais aqui de banner. Tem aqui o 3 Fire Triplo, tá? Isso aqui também eu vou explicar pra vocês nesse vídeo como é que você vai fazer pra você conseguir essa skin aqui através desse evento e conseguir ali os outros prêmios, tá? Beleza? A gente já viu ali mais ou menos como é que faz. Vamos fechar aqui de novo. Caçador das Sombras carrega e ganha a mochilinha aqui, né? A mochila de celebração, comemorando o segundo aniversário, quando você recarrega mil diamantes e ganha 50 emblemas. 50 vezes emblemas, né? Inclusive tá acontecendo aquele bug que quando você compra esse aqui, você ganha muitos emblemas. Mais de 2 mil emblemas se você fizer essa recarga, cara. Ficou muito da hora, mas só que eu não sei se vai dar algum problema aí. Porque é um bug que tá tendo aqui no jogo e a Garena, toda vez que ela faz algum bug, que vaza algum bug dela e depois sofre as consequências, né? Eu não recomendo, tá? Porque da última vez vocês viram o que aconteceu com aquela história dos diamantes. Muita gente perdeu conta. Então, não sei, mano. Faça por sua conta em risco aí. Eu preferi não fazer esse recarga aqui, tá? Mas isso aí fica pra usar o vídeo. Vamos lá. Vamos ver qual é o próximo Bana aqui, ó. Falta um dia, né? Falta um dia. O grande dia está chegando. Tudo gratuito e muito mais. Entre os planos gratuitos está aqui a chance de obter o cubo mágico. Essa skin de capacete aqui é muito da hora. O avatar do segundo aniversário. Pranchas. Além até desses bolos que vão estar dropando aí no lobby. Você vai estar quebrando ele, podendo ganhar até mil diamantes, né? 999 diamantes. Chapéuzinho aqui, ó. Skin de granada que a gente já ganhou. E esse chapéuzinho. Pedra da evolução. Além do emote também. A mochila. Pet. Aqui a skin do pet gatinho. Presentes. Muita coisa, mano. Muita coisa. Tudo isso amanhã no dia 24 de agosto, né? Vamos lá pra frente aqui, galera. Vamos ver aqui o que tem mais. Beleza. Aqui não tem nada. Ganhei aqui a coisa do dia. Deixa eu fechar aqui. E vamos lá na loja. Vamos ver aqui o banner. Pra você acessar a loja vai estar por aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo que tá aqui. Se não tiver aí, você vem aqui no eventos. Aqui é missões. Espera lá. Deixa eu colocar aqui no bolinho. Você clica no bolinho e tá aqui. Aniversário. Taraná. Ó, não iniciou ainda aqui o 999 diamantes. Dá pra aparecer aqui. Porque atualizou agora. São exatamente 4 horas da manhã. Na hora que atualiza aqui o free file. Pode ser que mude ainda alguma coisa quando você for assistir o vídeo. Pode ser que tenha mudado alguma coisa aí disso que eu vou falar agora, tá? Porque quando atualiza aqui eu já entro pra fazer o vídeo, galera. Vamos ver aqui, ó. Segundo aniversário. Colete bolos. É personagem grátis. Isso aqui já tá reserva concluída, né? É personagem não. É pers... grátis. Não sei o que que é isso aqui. Acho que é o personagem, né? É... Você vai ganhar skin aqui, né? É a chance de obter ela. Vamos mais aqui. Token de nível. Já fiz todos esses. Só que eu tô esperando só esse aqui. Falta o bolinho, né? Que vai dropar no dia 24. A gente tá esperando ele. Que é amanhã, no caso, né? Vai ser quando vai sair. Dia 25 de agosto, né? É 24, né? Ó. O token bolo de amor aparece apenas no dia 24. Ou seja, só amanhã que vai aparecer ele. Já fiz um vídeo mostrando como que ele vai aparecer. Tá? Só você procurar o vídeo. E vamos coletar aqui o pirulito. Né? Ó. Oito. Agora você vai jogar aqui 20 minutos. Pra você ganhar mais chances aqui. Beleza? Recompensa a surpresa de login. Tá faltando esse aqui, ó. Daqui a pouco vai liberar aqui pra eu clicar aqui. E pegar essa skin aqui. A força de assalto. Tá? Que é a skin masculina. A skin feminina é aquela que vai estar lá no evento do... Nesse evento aqui, ó. Jogue. Vamos acessar ele aqui, ó. Nesse aqui vai estar a skin feminina. E a masculina você vai ganhar com os logins ali, tá? Vamos entrar aqui. Nossa senhora, não me atrapalhou bem não. Nossa senhora, mano. Poxa. E complica, mano. Vamos acessar aqui de novo. Bora lá. Vamos entrar aqui pra gente ver aqui, ó. Vamos 70%. Carregando. E aqui, galera. Muita gente tava na dúvida. Como que faria pra acessar esse aqui. Isso aqui, mano. Você vai ganhar de quando der a hora acumulada no mundo, né? No caso aqui, ó. As horas 120 mil. 200 mil. É as horas aqui do... As pessoas acessando aqui esse joguinho e jogando, tá? O web event do dia 24, que é amanhã, né? Isso aqui, ó. E aqui o fire triplo. Como que funciona, cara? Aqui é o seguinte. Tu tem que zerar tudo aqui, ó. Você tem que fazer três. Joguinhos de três aqui. E zerar tudo. Ou seja, quando acabar todas essas aqui, você ganha. Conforme for chegando aqui também, ó. Fração aqui. Quando chegar aqui, você resgata aqui, ó. Já posso resgatar essa aqui, que já passou de 600. A recompensa foi distribuída para o cofre. Pronto. Já resgatei essa aqui. Isso aqui tá pra todo mundo, beleza? Aí, como que funciona? Por exemplo, ó. Você não pode fazer de quatro personagens. Você tem que fazer de três. Porque se fizer quatro, não vai dar de fechar, tá? Então, ó. Se eu mover daqui pra cá, eu vou fazer três aqui. Mas só que eu vou fazer quatro aqui. Aí já não vai dar certo. Então, você tem que fazer sempre três por três, ó. Três. Eliminei três de cada. Certo? Agora, eu vou fazer daqui pra cá. Vai eliminar essas três aqui, ó. Daqui pra cá. Eliminei essas três. Eita, nossa. Eliminei um tanto ali. Já não vai dar certo, eu acho. Calma aí. Deixa eu contar aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ó. Já não vai dar. O Hayato já ficou com quatro, ó. Já não vai dar certo, mano. Aí, eu preciso dar granada. Só que essa granada, ela só vai... Só vai aparecer aqui no dia 24, mano. Ou seja, só amanhã. Então, por enquanto, não vai adiantar nada, mano. Então, não sei se compensa. Se você conseguir fazer a eliminar de três... Ó, o Hayato já não dá, ó. Porque ele só tem um, ó. Então, não vou conseguir limpar nunca isso aqui tudo. Porque só tem um Hayato. Então, não tem como eu fazer três Hayatos aqui, tá ligado? Então, sempre assim, ó. Ó. Aqui deu três aqui, beleza. Tem três aqui, ó. Só que eu vou ter que chegar isso pra cá. Não vai dar certo, não, mano. Quer ver? Ó. Não vai dar. Eu vou jogar isso pra cá. Ainda tenho duas jogadas. Jogar pra cá. E tem uma pra cá. Ó. Acabou as chances. Aí, agora eu vou lá jogar. E vou jogar pra cá. Aí vai ficar um Hayato aqui. Tá vendo? Então, não vai dar certo. Beleza. Vamos pro... 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 Ops. Vamos aqui pra loja misteriosa. Deixa eu coletar aqui esses... Toquens aqui. Dez. Bônus de login. Voltamos pra cá. Vamos na loja misteriosa, mano. Vamos lá. Vamos ver aqui o banner. Cadê o banner? Banner da loja misteriosa. Loja misteriosa. Ó. Loja misteriosa. Ou você pode entrar pelo anúncio, né? Que também tem. Vamos acessar ela e vamos ver o que que tem de novidade na loja misteriosa aí. Que muito, muito aguardado está sendo essa loja misteriosa. E vamos ver o que que veio aqui de tão emocionante. Beleza. Aqui apareceu uma ponte. Espermita a loja misteriosa. Tente a sua sorte. Você clica aqui. E aqui já... Você já sabe, né? Que você vai ficar girando aqui. E vai aparecer quantos por cento de desconto você tem. Umas pessoas dizem que esse desconto é de acordo com o que você já gastou no Free Fire, né? Pode ser que venha muito. Ou pode ser venha pouco. Se você gastou pouco, vai vir muito desconto. Se você gastou muito dinheiro, digamos, já comprou muito diamante, vai vir bem pouquinho de desconto. Então, eu vou tentar parar aqui. Vamos ver se a gente consegue noventa por cento, né? Aí. Vamos ver. Vamos lá. Dois, três e... Nossa senhora. Trinta por cento. Quarenta, cinquenta. Se é cinquenta por cento só, mano. Caraca. Comenta aí embaixo quanto que você conseguiu de desconto, galera. Vamos lá. Vou entrar aqui. Cinquenta por cento. Cinquenta por cento é muito pouco. Eu queria pelo menos uns oitenta por cento. Acho que seria interessante. Sete cento e quarenta e nove diamante. Já vi que eu não vou comprar essa skin. Não vou mesmo. Sete cento e quarenta e nove. Pode ser que ela baixe, né? Vamos ver. Ó. Passe de elite. Tempestade de areia por trezentos. Aqui seria, ó. Eu tô com... Ó. Tô com a feminina aqui, mano. É sacanagem. Não. Aqui é pra eu mudar pra feminina. Eu tô na masculina, tá? Beleza. Porque na outra loja misteriosa, na quarta loja misteriosa, eu vim com a skin feminina, mano. Eu quase não jogo um personagem feminino e veio feminino. Ou seja, eu tive que gastar já de cara dez diamantes pra mudar pra skin masculina. Entendeu? Mas aqui veio de boa. Se o seu veio a feminina aqui, você pode mudar pra masculina. Mas você vai ter que gastar dez diamantes. Vamos ver o que tem mais aqui de desconto. Eu tenho pacote Besecker. Ticket de arma royale. Ticket de diamante. Ticket de aniversário. Aqui, ó. Aqui nesse caso, um saiu por vinte e cinco diamantes. Pacote da praia. Águia branca. Não tem nada de interessante aqui que eu gostaria, mano. Aqui, ó. Não tem nada, nada, nada de interessante aqui, ó. Aí, aí. Aí eu poderia mudar, né? Mudar aqui e vai mudar essas coisas aqui. Mas eu vou gastar dez diamantes pra mudar aqui, ó. Eu iria mudar todas essas coisas aqui, ó. Vamos ver, né? Vou mudar uma aqui, é dez diamantes. Ó, prêmios atuais e consumir diamantes eram só. Você deseja mudar para outros prêmios? Confirmar. Gastei dez diamantes, quinhentos e trinta e seis. E os prêmios aqui mudaram, tá? Mudaram aqui, ó. Agora veio o pacote Cachorro Mal aqui. Veio aqui o... Ticket. Os tickets são os mesmos. Aqui veio o pacote Anjo Azul. Que é aquela feminina. Veio o emote Provocar. Esse emote eu queria muito. Veio a camisa aqui. O Tec Wear masculino, trezentos e novecentos. Sendo que pra mim, pra mim em especial, esse pacote masculino da Tec Wear já veio por esse valor lá no especial diário, mano. Então, pra mim, não tá tendo vantagem nenhuma essa loja misteriosa, pra mim. Veio aí, ó. Não serviu de nada. Vou voltar aqui, mais dez diamantes. Com isso já vai vinte diamantes, já trocando aqui nessa colheragem. E voltei para as mesmas coisas, mano. Então, a loja misteriosa, pra mim, não tá valendo de nada. De nada. A não ser pelo pacote aqui Elite de trezentos diamantes. Que eu acho que eu vou comprar ele. Só, mano. Porque o resto aqui, pra mim, não tem um... Não quero nada aqui. Nadinha, nadinha. Pode ser que pra vocês aí... Comentem se pra você veio um zumbi, zumbificado. Zumbificado, aquele zumbizão, tá? Eu vou comprar só esse aqui, mano. Porque o resto aqui, pra mim, não... Tem valor nenhum, mano. Eu tava guardando o diamante já pra comprar justamente isso aqui. Deixa eu acessar lá de novo e ver. Então, é isso, galera. A loja misteriosa, pra mim, não valeu de nada, mano. Ó, aí já aumentou aqui. É o preço atual, setecentos e quarenta e nove. Quando chegar aqui e gastar quinhentos diamantes, eu vou poder comprar essa skin por setecentos e quarenta e nove diamantes. Que eu tô achando ainda muito caro, mano. Em vista que é uma loja... Uma loja misteriosa, né? Comenta aí o que você achou da loja misteriosa, mano. Porque eu, particularmente, não vou nem falar nada. Porque eu tô... Ai, ai. Vamos lá, galera. Pedido, arma lendária, tempestade. Então é isso, galera. É isso aí. Espero ter ajudado vocês aí, né? Que estão aí... Principalmente aqui do jogo de triplo. Eu vou fazer agora minhas partilhas pra eu ganhar mais toque e tentar finalizar essa aqui. Quem sabe ganhar a granada só vem amanhã mesmo. Então não vai adiantar nada por agora. É isso aí, galera. Vocês esperaram muito tempo pela loja misteriosa. E é isso aí. É bem simples ela. É bem fácil. Comenta aí quanto desconto veio pra você. E o que você mais quer comprar lá da loja misteriosa, beleza? Eu sou Marcelo Aponte. Fiquem todos com Deus. Fui.